Fala aí galera, vocês estão no Nerd Metal galera, já conhece aquela né cara, gosta do canal? Deixa um like, adicione os favoritos, se gostar da banda que tá tocando de música de fundo, link na descrição pra ajudar ela, valeu? E vamos começar com essa notícia aqui cara, essa fera aqui, Rockstar ficou maluca, pra quem é fã da Rockstar, você pode adquirir vários, vários, vários jogos da Rockstar, simplesmente fazendo uma doação cara, ó, muito bom, isso aqui é muito bom, trata-se de um Rumble Bundle, onde você vai ter GTA 3, GTA Vice City, Max Payne 1, o primeirão, e Manhunt, tudo isso por 1 dólar, apenas 1 dólar, mas tem versões mais caras da doação, que se você der vai vindo mais jogos, além desses tá, vai vir um pacote maior, mais extenso, olha só hein, se você der R$ 9,80, olha só os jogos que vão vir, além desses que eu falei, vai ter GTA San Andreas, olha só, Bully, Max Payne 2, e Alienware cara, olha só, por R$ 9,80, olha a quantidade de jogo que você tem cara, olha só que absurda as opções que eles já deram de jogo aqui pra você, só da Rockstar cara, só fera, na moral. E por R$ 15,00, sim, o maior preço que tem de pacote é R$ 15,00, olha só a quantidade de jogo que você já ganhou, mas você vai ter os jogos que eu mencionei aqui, e mais, você vai ter uma DLC de Alienware, olha só, GTA 4, episódio de Liberty City, e Max Payne 3 cara, olha só a quantidade incrível de jogos cara, é muito barato isso, na moral, eu recomendo pra caramba, vai até o dia 13 de fevereiro, tá, então já tá, já começa acabando, tá, então quem pegar pegou, tá, você não vai ter uma chance como essa tão cedo, então eu recomendo pra caramba que você faça isso, tá. Galera, o co-criador de CS, o co-criador de CS foi preso, acusado de exploração sexual cara, olha só que merda nego tá fazendo, ao que parece, é, a Valve ainda tá esperando ainda pra receber mais notícias sobre o ocorrido, porque, pelo que deu a entender, ele foi preso enquanto cometia um crime, tá, então ele já, ele já tava ali fazendo já alguma coisa ali, quando foi autuado em flagrante, então, porra, que merda, olha só o cara jogando a vida fora cara, porra, o cara fez um jogo sensacional e aí caga o pau desse jeito, impressionante, burro pra esse cara aí né, E bom, pra finalizar, eu começo, bom, uma notícia muito triste que, The Elder Scrolls 6 ainda nem tá no papel, cara, nem tá no papel, isso é muito triste porque, porra, eu curti pra cacete The Elder Scrolls, eu gostei das versões anteriores dele, é muito maneiro cara, é um jogo que evoluiu muito bem com o passar do tempo, E tava todo mundo ansioso, né, pra vir aí o The Elder Scrolls 6, porque, pô, o Skyrim saiu lá em 2011, por aí, faz muito tempo, cara cara, muito, muito tempo mesmo, e a Bethesda, é, disse que, cara, não tem nem, tem nenhum plano, não tem nenhum plano pra fazer ainda o The Elder Scrolls 6, a empresa disse que estão, é, toda a equipe tá focada em outros jogos da Bethesda, E, que, por isso, ainda não, ainda não vão fazer nada dessa magnitude, porque o The Elder Scrolls 6 vai requerer um, todo um esforço de um conjunto ali, né, de toda a Bethesda pra fazer apenas o The Elder Scrolls 6. Bom, se vai sair, é esperar pra ver, né, galera. Vou ficando por aqui, você está no Nerd Metal, valeu, um abraço e fui. E aí 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 E aí